Fala aí guerreiros e guerreiras, aqui Danilo Cacavo, vou te falar nesse vídeo de uma frase que eu ouvia muito durante a formação e que me ajudava a vencer os dias, me ajudava a superar as dificuldades que são naturais da nossa formação. É o seguinte, desde que a gente chegou na SpaceX, os instrutores falavam assim pra gente, cara, você tem que vencer um leão, um leão por dia, mate o seu leão. E aí eu ficava com aquilo na cabeça, né? Eu falava, pô, é isso, tem que vencer o meu dia, tem que matar as dificuldades daquele dia. E eu acho que eu absorvi isso muito rápido, porque eu realmente vivia dessa maneira, eu tava sempre focado no que eu tinha que vencer naquele dia, o que eu tinha que fazer e superar naquele dia. Então meu foco não tava tanto assim na semana que vem, não tava tanto assim nas provas, porque você começa a ficar desesperado, né? Ah, tem prova de física, tem prova de química, tem PPM, tem natação, tem tiro, tem campo. Então se você começar a trazer essas preocupações pra agora, preocupações de um mês à frente, dois meses à frente, você vai ficar maluco. Então você fica ansioso, fica nervoso, fica estressado. E aí essa ideia, esse pensamento, ele te ajuda a se manter com o pé no chão, te ajuda a te manter num posicionamento menos estressante, tá bom? Então pensa, qual o leão que você tem que matar hoje? Ou seja, qual é a grande tarefa que você tem que cumprir hoje? E aí você se preocupa somente em matar esse leão, em cumprir com essa tarefa, tá bom? Todo teu foco, toda tua energia, toda tua dedicação está em cumprir as tarefas hoje. Esquece amanhã, esquece depois de amanhã, tá bom? Se preocupa com o leão que você tem que matar hoje. E aí eu lembro que esse pensamento, essa forma de pensar, essa mentalidade, ela era predominante no nosso meio e nos ajudava muito a realmente estar concentrado nas coisas que a gente deve ter que fazer no dia. Nas tarefas que eu tenho que cumprir no dia, tá bom? E aí pega essa dica aí pra você que com certeza pode ser útil pra esse momento de preparação e de estudo, beleza? Fica com Deus e a gente se vê, valeu!